e fala pessoal beleza belezinha a gente aí mais uma vez aí com o drone aí hoje eu tô aqui no aerossampa aqui no próximo ao pico do jaraguá é uma local aqui destinado aqui para pessoal que faz uso de aeromodelismo para aqueles aviões helicópteros aqueles aviões aqui miniatura lá aqueles aeros a modelismo né então aí eu vim aqui hoje para dar um treininho aí de drone aí ó o lugar aí ao visual aí lá atrás ao pico do jaraguá é bem do ladinho aqui do pico do jaraguá e daqui desse local aqui que eu tô até o pico do jaraguá dá dois quilômetros dá para chegar com o drone lá mas tem que tá afiada ainda para nos comandos na nas técnicas para chegar até lá mas dá para chegar assim teve um pessoal aí que tava me falando que ontem tinha um pessoal lá aos aviões lá atrás lá lá os aviões lá ó que bacana e eles decolam ali fica circulando lugar aí é top demais gente top demais tô aqui fazendo um treino aqui para ir pegando as mães né quando foi para as montanhas aí tem que tá bom né não vai poder perder o drone aí nas montanhas não que aí aí lascou mas olha aí olha aí o local ó ó e os aviões lá essa área um pouco mais daqui do lado esquerdo aí do vídeo aí agora esse campo mais aberto é onde fica onde fica os helicópteros que eles eram modelos de helicóptero a rodovia ó que bonita rodovia e o visual tempinho tava meio fechado hoje tava dando chuva mas eu arrisquei falei vou lá para fazer um treininho né aí ó aí ó aí se eu não me engano aí é jaraguá né o local aí essas casinhas aí é jaraguá cidadezinha de jaraguá lá pista novamente cheguei aí por volta aí umas quinze para as oito pessoal já tava subindo voo aí com os aviões aí se local aí ele abre a partir das oito horas a partir das oito horas acho que funciona das oito às dezessete lugar aí tem uma infraestrutura boa tem banheiro tem restaurante tem lanchonete tem algumas peças aí de reposição aí precisar era o modelismo aí acho que deve ter alguma coisinha padrone também bem legal bebe bem frequentado o pessoal aí que tava aí conversando comigo falou que ontem tava lotado ontem tava lotado hoje é domingão vim aqui fazer uma visitinha aqui pra conhecer bacana demais os carros passando ali abaixo ali a entrada do entrada do que acessa aqui né bom então aí eu tô vindo aí né para fazer um treininho aí até até liberar lá né tô esperando a a liberação do resto da documentação aí do drone para mim fazer os pedidos de voo né já tô com certificado tudo certinho aí agora só tô esperando a liberação lá né acho que é da a ANAC lá do DCEA lá para liberar o para mim fazer pedido de voo aí poder tá voando por aí legalizado tudo certinho com as normas aí para não ter problema né pessoal e aí está tá tudo certinho eu tô certificado lá tudo beleza ó a portaria aí que eu te falei ó você chega ali eu tô com o interfone aí o rapaz com a câmera lá ele te vê você dá teu nome ele te libera é bem seguro aqui viu pessoal tem câmera para todo lado aí bem seguro é cada um tem aí uma bancadinha aí com a tomada de energia para você fazer suas montagens troca de bateria arrumar alguma coisinha aí no drone no seu aeromodelismo aí local aí é bem bem top mesmo pessoal me atendeu super bem aí cheguei aí o horário é das 8 às 17 cheguei uns 15 20 minutinhos antes aí já me deixaram entrar sem problema nenhum e me apresentaram o local aí me mostraram me mostrou a bancadinha aí que eu podia usar e mostrou onde que tinha os banheiros tudo muito 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 gente boa pessoal rodovia ó que legal e aí é próximo ao pedágio ala o pedágio lá e aí próximo ao pedágio e aí e ali aquela tem da zinha ali é do pessoal que dá curso de pilotagem de drone muito legal viu o pessoal lá dando dando cursinho lá para um pessoal pessoal explica direitinho aí quem tiver afim aí de fazer um cursinho de pilotagem é um local aí que tem o pessoal aí da instruções aí técnica tudo depois faz um vôzinho aí com os drones aí pessoal pessoal aí manja bem e aí é muito bom a lá ó eu ali ó ali naquela coberturazinha ali é onde fica a bancada do lado ali já é o banheiro e ali debaixo daquela cobertura é onde fica as bancadas ali com com as tomadas lá não sei se dá para ver lá tem a bancadinha lá e aí e aí ali no meio ali tem um um pouso né dá para você fazer o retorno de home aí retorno ali se lançar o drone dali qualquer problema que tiver ele volta para lá no automático né a imagem ali ó do pico do jaraguá infelizmente vou ficar devendo chegar até até mais próximo lá porque aí você tem que subir eu acho que acima de cento e vinte metros aí para conseguir ir para lá por causa aí desses aviões aí aí você tem que fazer um teto bem alto aí para atravessar para o lado de lá aí requer mais técnica aí pessoal mas já já eu chego lá vou fazendo uns treininho aí olha lá avião beleza e então pessoal tô aí aprendendo aí já já eu chego lá vou começar a passar umas imagens aí melhor Por enquanto aí tô aprendendo Mas se você estiver gostando aí Eu agradeço aí Dando algumas dicas Tem meu canal aí que é de Alguns esportes aí De treino de montanha Corrida, trek E vou adicionar uns videozinhos de Imagens de drone aí Nas montanhas Nos passeios que eu faço, beleza? Se gostou deixa o seu joinha E seu like E qualquer coisa aí se gostar Também se inscreve no canal que Sempre vai ter uns videozinhos aí na semana Beleza? Tamo junto pessoal